E agora estou de volta Isso foi uma homenagem Ao nosso amigo Jimmy Page Que cordeira hoje O bloco aqui A gente vai entrar para o último bloco Infelizmente está acabando o programa Hoje foi curtinho para vocês Curtirem Mas já foi bom A gente curtiu umas bandas muito bacanas E nós vamos curtir mais três agora A gente vai ter Overdose Grain Carne podre Que usa Gardena E o Dill Mais uma homenagem ao nosso amigo Com Black Eu vou chegando Vou ficando Agradeço o convite Do pessoal Para estar aqui na rádio Com o programa Viu Metal Que está fechando agora Sobre o meu comando Inusitado Entendeu Uma parada que chegou em cima da hora Mas como eu sou ele é o metal É o heavy metal Porra Sou foda Eu encarei isso aí E vamos que vamos Gente Valeu mesmo Brigadão E para fechar Vamos mandar aquela outra banda podre Aquela banda podre 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 Que está lá no congresso Que está lá naquele governo E há nem outros governos por aí também Porque banda podre Tem patuca Até o lado O bom é que tem muita galera boa também Como vocês que estão aí nos ouvindo Muito obrigada E para fechar um sonoro 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 Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Ainda tinha gás aí Resolvi terminar Para não ficar exagerado Para não ficar exagerado